Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe E hoje surgiu um assunto aqui na aula da Sony Muito importante sobre E aí Felipe, eu atrapalho os outros ou não? Realmente eu atrapalho quem tá o carro de trás? É isso que eu queria passar uma visão, um pensamento meu pra vocês E queria que vocês guardassem isso no coração E levasse pra tua direção no trânsito É muito comum quem tá começando a dirigir Achar que tá atrapalhando os outros Achar que tá... A pessoa quer passar e você tá incomodando ela Você tá tirando lá o espaço dela de alguma forma Que você tá atrapalhando ela Muitas pessoas aceleram por conta disso, né? Tem carro atrás, ele quer passar E eu vou acelerar pra dar passagem pra ele Ou pra ele ir rápido E isso é muito errado E isso faz com que você aumente a ansiedade Isso faz com que você não dirija no seu tempo Isso faz com que você não tenha direção defensiva Porque você vai estar andando muito rápido Mais rápido do que do tempo que realmente o seu cérebro consegue raciocinar Eu quero passar pra vocês aqui um seguinte ponto de vista Você paga a tua IPVA E você tem direito a ocupar o espaço na via, certo? O carro de trás, ele não pode tirar esse direito seu De ocupar o espaço na via Então se a pessoa, ela quer andar mais rápido que você Ela não pode passar por cima do seu espaço Do seu quadrado que você tá da via Ela tem que te ultrapassar Então aquelas pessoas que grudam na traseira Que buzina e querem de alguma forma tirar o seu espaço Tirar você da frente Elas estão totalmente erradas Porque ela vai querer passar por cima do teu espaço E o teu espaço é seu Você paga teu IPVA pra ter o teu espaço na via Eu até comento assim, né? Eu brinco de carrinho com a minha filha em casa, por exemplo E lá, quando a gente tá brincando de carrinho Nem a Luísa, que tem cinco anos Quando ela quer ultrapassar o meu carrinho Ela pula o meu carrinho Olha, tô aqui meio devagar Ela pula o meu carrinho Ela não pula o meu carrinho Ela ultrapassa o meu carrinho Então esse lance de não tentar fazer o outro sair da tua frente Você estando na direita Isso é coisa, é brincadeira de criança Nem o menino Você que tem filho é isso O menino não fica pulando o carro da frente Ele passa o carro da frente Quando ele quer ir mais à frente do outro carro Então não permita que ninguém tire o seu direito De estar na via Você paga seus impostos Você paga seu IPVA E você tem o seu espaço na via Não permita que ninguém tire esse direito O carro de trás que tá com mais pressa Ele não pode pular você Ele pode ultrapassar você É por isso que existe a ultrapassagem Certo? Então eu quero que vocês guardem isso com vocês Pra vocês não ficarem ansiosos E achando que tá atrapalhando os outros Você tem o teu espaço O carro de trás também tem o espaço dele E ele não pode pular o teu espaço Ele não pode forçar você a sair do teu espaço Ele tem que ultrapassar Ocupar outro espaço E seguir o destino dele, beleza? Então só um ponto de vista rápido pra vocês aqui hoje Pra que vocês parem pra pensar nisso Que ninguém pode tirar o teu direito De tá começando De ir mais devagar E o carro de trás não pode pular você Ele tem que ultrapassar você E quem tenta fazer isso Parece que o cara quer entrar dentro do carro Às vezes, né? A gente não tem que dar muita atenção pra ele não Beleza? É ignorância pura E gente ignorante Simplesmente a gente ignora A gente finge que não existe Beleza? Sabe como você tá indo rápido? Sem querer Assim, sem querer às vezes Sim O que que acontece? A gente como ser humano A gente tem uma necessidade De fazer parte de um grupo Acho que a gente falou sobre isso um dia, né? E tem uma coisa chamada Rapport Rapport é um espelhamento Que nós temos um ser humano com o outro Então vamos supor Se você balança a perna Começa a balançar às vezes Um boceja e o outro boceja Não é isso ou não? A gente tende a copiar Quem a gente acha que é Igual ou superior A gente Que a gente admira De alguma forma E no trânsito acontece muito isso Vamos supor aqui Na tua cabeça Todo mundo que tá à tua volta É mais experiente que você Sim Certo? E você quer ser o quê? Quer ser igual a eles Entre aspas Então você sem querer Começa a andar na velocidade Que eles estão andando Para pra pensar Você agora Tá andando na velocidade Que todo mundo tá andando Porém o seguinte Você consegue raciocinar No tempo deles? Não Ainda não? Não Por isso Toma cuidado com esse rapport O que é rapport? O fluxo tá muito rápido E você sem querer Fica tentando andar igual Beleza? Mantenha aquela Que eu sempre falo no vídeo Mantenha aquele teu tempo Pra dirigir Beleza? Cuidado pra sem querer Deixa nos comentários Vocês estão assistindo o vídeo aí Se sem querer Quando vê você tava Sei lá 60, 70, 80 por hora Nossa Tô correndo né Por quê? Sem querer Você tá tentando imitar Os outros carros Seu cérebro né Imitar os outros carros Que supostamente São mais experientes que você E você que é até mais perto deles De alguma forma Beleza? Então se vocês gostaram aí Dessa ideia Eu quero que vocês pensem sobre isso Deixem nos comentários aí embaixo O que vocês acharam E se já aconteceu Do carro colar atrás Que ele ultrapassar Beleza? Então é isso Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus